Fala galera, tudo bem com vocês? Agora sim, Fusion finalizada aqui na nossa loja Carro bem bonito, né? A nave tá top, bem cuidado E a gente fez aqui a instalação de lâmpada LED Premium ASX no farol baixo, farol de milha E na lâmpada do farol alto, a gente fez a instalação de lâmpada halógena super branca ASX Aqui já tem projetor de fábrica tanto no farol baixo como no farol de milha E olha só a qualidade de iluminação Linha de corte perfeito no farol baixo e linha de corte perfeito no farol de milha Ah Junior, então quer dizer que se eu jogar qualquer tipo de lâmpada lá vai fazer esse corte? Pelo contrário Primeiramente, LED de qualidade e você já sabe ASX Instalação tem que ser com mão de obra qualificada Muita gente, ah, instala de qualquer jeito e não dá um foco, não dá uma precisão de iluminação Então leve sempre uma mão de obra qualificada e utilize LED Premium ASX O telefone está na telinha que a digita de LED qualidade já sabe, entre em contato Esta é a RJR LEDs Automotivo, sempre cuidando do seu veículo Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti